A Copa está maravilhosa, ao contrário de toda a expectativa que foi criada, inclusive, principalmente pela mídia, golpista, que é a mídia que nós temos aqui no Brasil, a Copa foi um sucesso completo, apesar de nós percebermos que, na verdade, é uma parte da elite que comparece aos estádios de futebol, mas a percepção que nós temos quando a gente conversa com as pessoas é de uma empolgação total. Eu acho que não é só o desempenho da seleção brasileira, o fato do Brasil estar jogando com outras seleções, mas o fato de ter um evento aqui no Brasil, isso está tendo um efeito simbólico absolutamente fantástico. Legenda Adriana Zanotto